Bom dia, todo povo somente do UNA, bom dia aos colegas vereador, vereadoras, bom dia e o presidente Avanil do Cavalcante. Quero mandar um abraço para Alip Costa, seu aniversário, Gil, Manuel e Socorro. Gente, essa semana passada foi terrível, a semana inteira, com tanto assalto, com tanta coisa ruim que aconteceu na nossa cidade. Infelizmente, chegaram a atingir um tio meu com uma bala na cabeça, foi preciso fazer cirurgia no Recife, foi muito difícil. A gente não pode criticar a polícia de São Bento, porque realmente estão trabalhando e muito, correndo para um canto, para outro, isso aí eu consegui ver várias vezes. Só que no momento que eles estão na Cruzinha, Zé Bento, seja outro lugar, faltam os outros lugares, para esses meliantes, estar fazendo o que estão fazendo na nossa cidade. O que é que a gente precisa, urgentemente, se unirem os 15 vereadores com o prefeito da cidade, ir para o governo de Pernambuco, pedir uma guarda municipal para São Bento do Uno, que isso é o que a gente cobra quase toda a sessão aqui, gente. É o que a gente está precisando, urgentemente, ou se não for com guarda municipal, que esses guardas de São Bento possam andar com dois polícias, e dois dentro do carro com eles, que arrume carro particular, que faça alguma coisa, para que a gente possa sair da nossa casa, sem tanto medo. Eu mesmo, por exemplo, eu não estou indo mais para algum lugar, Sítio Cruzinha, eu estou vindo uma vez por semana, que é onde eu nasci, mas infelizmente é medo, a gente já sai assim, quando vem uma moto, a bota a mão para cima. É um assalto, e não só comigo, com a população de São Bento inteira, peso. Então fica difícil para a nossa população dessa maneira que está. É complicado mesmo. E outra, vamos para a máquina. Gente, todo momento as máquinas estão quebradas da prefeitura. Não existe isso não, gente, máquina quebrada num tempo desse não. Já faz o quê? 90 dias. Se não tiver condição de consertar essas máquinas, local, alugue, uma, duas máquinas, gente. Por exemplo, duas máquinas, como já tem o empresário Zé Almeida hoje, graças a Deus, que já está fazendo a estrada do Posto Doce, Espírito Santo. Eu acredito que ele vai fazer mais alguma. Se você alocar mais duas máquinas, gente, eu acredito que nem for nem 30 dias, São Bento é grande. Eu acredito que com mais duas máquinas, com a ajuda do empresário Zé Almeida, a gente acha que dá conta do São Bento do UNA. E outra, alugar essas máquinas para limpar os açudes. Estão limpando. Falar que não estão limpando, estão sim. Mas é muito pouco para São Bento do UNA, com pouca máquina, gente. Então, é o seguinte, não tem tanto empresário. Na gestão passada, muita gente dizia, Zé Almeida faz, Zé Almeida faz, mas recebe. Isso aí é o comentário que correu na cidade. Então, que os empresários que apoiaram ele, que façam. Que a prefeitura pague. Se tem o dinheiro, não só esperar, vamos dizer, para o Bate-Té, que coloque, que alugue. Se antes tinha dinheiro, acho que agora nessa gestão também tem que ter, né? Ou o dinheiro sumiu. Ou vá buscar onde for preciso, onde está entendendo. E aí é isso aí, gente. Vamos se unir, trabalhar e vamos correr atrás da área da segurança, gente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Um bom dia para todos. Agradeço o vereador.